Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal, esse é o Canto do Zero. Se você caiu aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também se você gostar do React, você deixa um like aqui pra mim, ok? Hoje eu quero fazer uma análise diferente de um grupo que está começando aqui no canal novo, que é também um grupo sul-coreano, que é o Forestella, com a música Utopia, ou Utopia em português. Não sei nada sobre esse grupo, não sei nada sobre esses cantores, nunca ouvi, então eu recebi de vocês aqui a indicação e vou fazer esse React, essa análise aqui do Forestella. Vamos ver o Forestella. Forestella no Sado Seguindo no prefers A place like this place to celebrate life From Kamehya to Malvarosa Paratasi, it's you and me Now we'll hear it, Utopia Don't let temptation bring you down Down from the trees, among my knees Now you'll be in Utopia Tell me NBC, and now you're free Welcome to Utopia To let temptation bring you down Turn it up to your heart, Utopia 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 Why it does step up, temptations and more Why it does attempt to unify and find love Cause we are branches on the world, you're blind I'm so 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 clear I'm so 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 clear Parece ser um grupo meio crossover, né? Um crossover, pra quem não sabe, é um grupo que faz diferentes estilos ou passa por estilos diferentes. Eles estão misturando pop com alguma coisa de música erudita um pouco E naipes de vozes incríveis aí, né? Teve um momento ali bem pequenininho que lembrou alguns arranjos vocais do Queen Bem rapidinho E se eles cantam tudo isso ao vivo mesmo, é impressionante Que vozes impressionantes São cantores com um background, acredito que tem um background, alguns deles um background lírico De música erudita E é bem sofisticado A ideia, os arranjos são bem elaborados O que é isso? A doutra A doutra Aرج menu A doutra Tomei a tua malvaraça Why does that put temptations and more Why does that attempt to unify and find love Cause we are branches from the world tree of life So, it seems so good I am the light of fire and suffer Kill this scene of silence As of the tempest, a skin-goating Out of the clouds of heaven's whining Get us, Thanos, Guras The meaning of the world In the desert of the moon and in the desert of sun Hear the people cry, die The world is coming to the side The world is coming to the mystery I'm afraid for unity, but division's all I'm seeing from you Visitors in the eyes of the lost are killing me In the last, Thanos, Gura Hear the people cry, die Hear the escalate through the side Hear the walls up in my sphere I must be one and one, we'll be together In eternity In Utopia I'll cry for my Utopia 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 Turn it up to your heart It's Utopia Utopia I'm dreaming of I'm dreaming of I'm merely one of Don't cry cause you Don't cry cause you The fathers of Utopia Utopia Let's slice in a sneak temptation Head down to Utopia Let's slice in a sneak temptation Head down to Utopia Head down to Utopia 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 Gostei dos meninos do Forrestella Temos mais? What is that? What is this? Who are you my friend? Who are you my friend? Who are you? Don't, don't, don't Don't, don't Don't, don't Oh my gosh Wow Super bem produzido Em alguns momentos Me lembrou ali Rapidamente O Bohemian Rhapsody Não? Parece algumas coisas assim Do Queen Que eu já falei pra vocês E tem uma coisa Em alguns momentos De um heavy metal Mais sinfônico Um metal mais sinfônico Que é uma coisa que eu acho Muito bem Sacado De misturar Uma música clássica Com esse pop music E também Com rock As guitarras bem Legais ali Não é um som óbvio Não é um som 100% comercial É um som É uma música conceito Os vocais também E se realmente ao vivo Eles são tudo isso Eu vou tentar achar Se você souber Alguma coisa Ao vivo Coloque aqui Pra gente poder fazer Uma análise Das vozes Desses cantores Cantando ao vivo A produção É muito bem feita Muito complexa A ideia Muito legal Eu gostei da música Não achei uma música Chata Enfadonha Achei uma música legal Tem momentos muito bons Na música Tem momentos Mais de um relaxamento Ali De alguma coisa Mais conceitual Mas É diferente Das outras coisas Que eu tenho Ouvido lá Da Coreia do Sul Me conta aqui Se você gostou Desses meninos Se você já é fã Coloca aqui pra mim Pra eu saber Pode me indicar Mais músicas Se você chegou agora Não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like Participe aqui comigo Se você quer me seguir No Instagram Aqui embaixo No QR Code Você tem o link do Instagram Em cima você tem um QR Code Para o Paypal Caso você queira apoiar O meu trabalho Aqui no canal E se você quiser Um curso de canto Pra sair do nível zero Intermediário Você tá ali Não sai Não sai Clique aqui no link Abaixo Onde você vai ter Na descrição também O curso Canto do zero E você vai ter Aulas comigo Lá no curso Ok Muito bem Gostei Obrigado pela entrevista Indicação desse grupo Não conhecia Cantores muito bons Me diz aqui O que você acha E a gente se vê Na próxima análise Valeu Tchau